direto de Aparecida do Taboado. E falou em Aparecida do Taboado, tem um nome, aliás, dois nomes, na verdade três, que se confundem com a história dessa cidade. Do meu lado aqui, nada mais, nada menos que um dos maiores compositores do Brasil. Boa tarde, Sr. Vicente Dias. Boa tarde, Falcão. É um prazer estar aqui com você. Mandar um abração pra toda a equipe da TV Morena e todos que estão vendo aí o meu Mato Grosso do Sul. Essas meninas aqui, o senhor ensinou mais ou menos, bem, né? Mais ou menos. Rosemar e Rosiclé, boa tarde pra vocês, meninas. Boa tarde, Falcão. Boa tarde, Falcão. Boa tarde, nós estamos aqui com você. Sr. Vicente, quando o senhor descobriu que a música estava no sangue do senhor? Com três anos eu tocava viola assim, ela na cadeira e eu assim. Com cinco anos eu afinei viola e com oito anos eu fiz a minha primeira música. A primeira música? O senhor lembra dessa primeira música ou não? Um pedacinho eu lembro. Eu sou paulista e paulista sem mágoa Pra cantar meu nome é pingo d'água Todos querem saber minha história Por eu ser criança e ser violeiro Viajando, sempre cantando Por este chão brasileiro Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe faz ao vivo, né? Já diria o Faustão. Mas, Rosimar e Rosiclé, eu creio que a música tem, vocês tem muita influência por conta dos pais de vocês, né? Conta pra gente um pouco dessa história. A gente já nasceu, né? Ouvindo música, cresceu e nós somos em cinco irmãs. E acompanhava meu pai pra gente ser as mais novas, acompanhava meu pai que sempre gostou de fazer show e gravava seus LPs também, além da composição. E ele fazia as músicas e a gente cantava escondido. E aí um dia ele começou a prestar atenção, quando ele percebeu, já tinha uma dupla lá, já tinha uma dupla que era Rosimar e Rosiclé já com sete anos de idade e a Rosiclé com dez. É, fazendo segunda sem saber o que tava fazendo. Cantando meio encaixado, mais pareado. E meu pai falou, você sabe fazer segunda. Eu, é? O que que é segunda? A história de Aparecido Taboado se confunde com a história da família Dias, né? É, Aparecido Taboado é a nossa paixão, né? A paixão nossa. A viagem foi Aparecida, tínhamos sete anos passear, nunca mais. Nunca mais, e meu pai já desde criança. Fomos embora. Quem que é de três, ó, você. Eu. A Rosiclé. Eu sou de Jussara, Goiás, eu sou goiana. Goiana. Porque nós somos de família circense, né? Então, cada um nasceu numa cidade. Agora, vamos falar um pouco da música. Pois não. A primeira composição de sucesso que o senhor fez, qual que foi? A de sucesso em todo o Brasil foi Amor Perfeito, Sala de Cirurgia, com Amado Batista. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir. De seu sorriso, aos poucos se desfazendo. Então, vi você morrendo, sem poder me despedir. Veio Amado Batista, um ícone da música nacional. Qual foi a próxima? Com Amado Batista eu tive 17 músicas. Só? Só. Só 17. Depois, com Milionários da Rico, três. É a música que mais é regravada no Brasil. Duas, três regravação. Todo ano. Todo ano. É. Então, canta um teixinho de samarra pra nós. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Rapaz, é o meu Mato Grosso do Sul, aqui em Aparecido do Taboado. Falcão, por que você acha que a gente ama Aparecido do Taboado? A gente ama o Mato Grosso do Sul. Por que será, hein? Amor, tem muita coisa boa pra gente mostrar aqui. Então, a inspiração que Deus me deu nessa cidade, minhas filhas, nesse estado maravilhoso. E o nosso ganha-pão, a nossa alegria é aqui. O rio pra mim pescar. Que tá ali do lado. Aproveitar um pouco e se esperar mais ainda. Tá fazendo moda até hoje? Tô fazendo. Rosemar Rosiclé, eu sei que agora vai lançar um álbum. Tá lançando um álbum novo. Retomando aí com força total, mais uma vez. Qual que é a música no álbum? Vamos fazer um pedacinho da música. Qual que é o nome dela? Quem Sou Eu? É eu, rapaz. Felicidade nos abandonou E de tristeza o nosso amor chorou Pergunta ao meu sexto sentido Qual foi o motivo que nos separou Só sei dizer que em altas horas Minha alma chora perguntando a Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você, ai de mim Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você, ai de mim Quem sou eu? Eu só tenho que bater palma aqui, ó Porque são duas vozes excepcionais Duas vozes que eu ouço há muito tempo E é um privilégio estar aqui hoje Mostrando vocês pra todo o estado do Mato Grosso do Sul Aqui no nosso programa Parabéns! E nós estamos tendo a oportunidade de gravarmos pela primeira vez Acho que esse programa Depois da nossa volta E depois da nossa volta Mostrando um novo trabalho, uma nova caminhada Mas antes da gente fechar esse bloco Um pouco mais de Rosimar e Rosiclé e o seu Vicente Dias Obrigado, viu gente? Vamos lá? Vamos de Ame Quem Te Ama? Isso! Vamos lá! Sucesso! Ame quem te ama Quem tudo faz pra não te perder Ame quem te ama Quem nunca mais irá te esquecer Oh, se você me deixar Meu coração vai parar Eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh, ouça quem te ama Quer ser feliz Não é porque A felicidade Que o paraíso está em você Oh, se você me deixar Meu coração vai parar Eu vou morrer Eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, te amo assim Oh meu amor, te amo assim